Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do IPC Esclarece. Um programa que tem como finalidade instigar a troca de conhecimentos sobre a evolução da consciência de forma integral. Ou seja, levando em consideração questões como bioenergias, as múltiplas dimensões, as séries existenciais, entre outros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a projeção lúcida da consciência. Repare bem nessa palavra, lúcida, porque é justamente ela que fará toda a diferença durante o fenômeno da projeção consciente. Em outros episódios do IPC Esclarece, tivemos a oportunidade de esmiuçar bem o tema da projetabilidade. Vimos que a consciência utiliza vários corpos ou veículos para se manifestar. Durante o sono ou através do relaxamento físico, por exemplo, esses corpos se desencaixam. Eles entram num estado de desconincidência. E é justamente aí que a consciência se projeta para fora do corpo físico e passa a atuar a partir do nosso corpo mais sutil, também conhecido como corpo emocional, que é o psicosoma. O nosso corpo físico permanece ali, dormindo, relaxado, sendo mantido apenas pelas funções biológicas. E, enquanto isso, a nossa consciência, que se manifesta agora de psicosoma, pode atuar de maneira livre na dimensão extrafísica. E é a partir desse instante que a palavra lucidez passa a fazer toda a diferença. Isso porque quanto mais lúcida a consciência estiver em relação ao experimento da projeção, mais autonomia ela terá e mais benefícios poderá tirar proveito. Autonomia porque agora, sem o restringimento físico e estando lúcida para essa condição, ela poderá decidir onde e como atuar. Aliás, antes mesmo de decidir para onde ir, a lucidez quanto ao fato de estar projetado proporciona à consciência, de imediato, uma mudança de paradigma fundamental e de um valor evolutivo inestimável. Isso porque, se eu vejo meu corpo lá descansando na cama, isso já é um indício, uma autocomprovação de que a consciência não é fruto de uma atividade cerebral e que, portanto, o medo da morte passa a não fazer mais sentido algum. A consciência projetada de maneira lúcida consegue provar por ela mesma que nós nos manifestamos em múltiplas dimensões. E isso deixa claro para nós que a questão da lucidez é tão séria que pode, sim, transformar a maneira como enxergamos a vida e de como aproveitamos o nosso tempo. E aí fica a pergunta para você que assiste esse IIPC Esclarece. O fato de você ter certeza da imortalidade da sua consciência, traria alguma mudança na maneira como você encara essa experiência aqui no mundo físico? Um convite aí para você refletir. Continuando a falar sobre lucidez, ela pode variar bastante durante uma experiência projetiva. Por exemplo, durante a projeção inconsciente, a pessoa sai do corpo, mas não tem lucidez nenhuma sobre o fato. É o que acontece hoje, infelizmente, com a grande maioria das pessoas. Também há a projeção semiconsciente, que é quando o indivíduo sai do corpo, mas com um nível de lucidez ainda reduzido, levando a pessoa a misturar sonhos, que são frutos do nosso inconsciente, com a realidade extrafísica que percebe. Já a projeção lúcida, tema desse IIPC Esclarece, ou consciente, é quando a lucidez é quase igual à que a pessoa tem durante a vigília física, ou às vezes até superior. Assim, estando mais lúcida, a consciência poderá vivenciar uma série de experiências valiosas para o seu desenvolvimento. Uma delas, que já tratamos aqui, seria a possibilidade de eliminar o medo da morte, o que, convenhamos, não é pouca coisa. Mas ainda tem mais. Fora do corpo, as leis físicas são diferentes. Nós podemos ir rapidamente a qualquer local do planeta e além dele também. Podemos, inclusive, visitar distritos extrafísicos e entrar em contato com outras consciências. Enfim, a projeção lúcida expande a nossa realidade ao infinito. E apesar das intenções do estudo sobre lucidez variar muito de pessoa para pessoa, para a ciência a conscienciologia, a lógica evolutiva sugere que uma das principais finalidades do estar lúcido é, além da questão do autoconhecimento integral, a oportunidade de prestar assistência a consciências que estejam num nível de lucidez ainda comprometido. Entretanto, quando falamos em projeção lúcida, será que há algumas técnicas ou sugestões que a gente pode colocar em prática com o objetivo de aumentar essa nossa lucidez? Com certeza! Há várias técnicas disponíveis, como há também aquela que você mesmo pode criar. Mas, numa primeira instância, há algumas sugestões aí que podem te ajudar. Estudar sobre projeção da consciência antes de descansar é uma forma interessante de ampliar a nossa lucidez. Tertúlias conscienciológicas ou livros sobre o assunto nos ajudam a criar um arcabouço para as nossas próprias experiências. Outra sugestão é a organização. Sim, esse item é bem importante. Vale deixar o local onde você dorme limpo, organizado e, de preferência, sem nenhum objeto eletrônico. Há outras tantas e tantas sugestões que podem facilitar a experiência projetiva lúcida. Mas uma que vale a pena incluir também é a mobilização das nossas energias. Então, antes de tentar o seu experimento projetivo, mobilizar intensamente as suas energias conscienciais. Durante pelo menos 10 minutos, absorvendo, circulando e exteriorizando as suas energias conscienciais e imanentes, usando a vontade decidida. Essa ação ajuda a remover do nosso holossoma, ou seja, do nosso conjunto de corpos, as energias densas acumuladas ao longo do dia e que, por vezes, impedem a nossa lucidez extrafísica. Outro ponto importante a ser considerado são os registros. Escreva no diário as suas experiências. Essa é uma forma muito interessante e eficiente de você acompanhar a evolução dos experimentos que vem realizando. É uma forma também de fixar o tema da projeção na sua memória. Ainda sobre lucidez, tem uma frase do professor Waldo Vieira, do livro Nossa Evolução, que diz o seguinte, abre aspas, Sair do corpo humano com lucidez é, sem sombra de dúvidas, uma das mais valiosas fontes de conhecimento sobre nós mesmos, nos ajudando a esclarecer informações prioritárias, como, por exemplo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Por fim, não acredite em mim, não acredite no professor Waldo Vieira e nem vá na onda de nenhum pesquisador do tema aqui no IIPC. Conheça, estude, pratique e tenha as suas próprias experiências. Um grande abraço e até o próximo IIPC Esclarece. as suas próprias experiências Youkin, as suas wonderfulidades a été em si nasceu, as suas am initialidades que nos ajudam aí usando.